Ah, tem aquele sujeito que assassinou uma mulher dentro da loja e que continua pagando pau lá, falando. Foi preso pela polícia. Põe na tela aí. Não planejei. Ela soube de um relacionamento extra conjugal seu. Nós temos informação. É verdade isso? Não. Ah, eu tenho informação de que ela tinha informação? Não, meu, do meio de dentro dela estava comigo. Ela tinha relação? Ela descobriu uma relação extra conjugal sua? Não está sendo investigado. Você não demonstra arrependimento, né? Vocês deveriam pelo menos ver as coisas que vocês estão falando, os fatos. Nada justifica um crime. Nada. Não demonstra arrependimento. Mas analisem os fatos de verdade. Analisem os fatos. Você não demonstra arrependimento? Cinco vezes. Ela me roubou. Fale para a família dela. Ela ligou na minha empresa. Ela descobriu um relacionamento extra conjugal do senhor? Esse não é. Informação. Ah, detalhe. Eu não estou rindo. Você riu agora, por favor, amigo. Você está rindo. Riso de ironia. Não, você colocou. Não, não. Aí está saindo da Atena. A medida protetiva, ela mesmo quebrou me procurando mais de dez vezes. Ela pedia para sair comigo e toda a família dela sabia disso. Você pôs fogo na moto dela e foi matá-la a tiros. Não, não botei fogo. E a imagem, a polícia está investigando. Não fui eu. Não estou investigando, não. Não há dúvida. Não, a família, a polícia tem que investigar, cara. Como vocês estão? Cínico da Atena, cara de pau. Apesar das provas irrefutáveis, ele nega o crime, até sorrir na frente diante das câmeras da Atena. Esse homem que agora deixa aqui o DHPP e segue para a carceragem do oitavo DP. Passa a noite e amanhã audiência de custódia e segue para um presídio em Sorocaba. O crime que chocou essa cidade do interior. Ele matou uma jovem de 34 anos que não queria mais o relacionamento. Descobriu o relacionamento extraconjugal dele e ele acabou por matá-la a tiros da Atena. Deixa eu te falar uma coisa.